Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Cassiana Souza, eu falo diretamente da Styling Chinelas Personalizadas E hoje já quero te desejar um feliz ano novo de muito sucesso, conquista e metas batidas Trouxe também minha equipe aqui da Styling pra te dar um bom dia diferenciado juntamente com o Ivanilson Não é isso Ivanilson? É isso aí pessoal, 2023 estamos juntos, que nós temos um ano aí muito abençoado, de muito sucesso Vem pra Styling, cola com a gente aqui que é sucesso E a gente está aqui a total disposição pra atender vocês, empreendedores E que também buscam, pessoas que também buscam o seu chinelo já pronto Tá pessoal, vem pra Styling, que 2023 vai ser um ano muito abençoado E é isso aí galerinha, a Styling é cada dia mais pra parada, para melhor atender vocês Quer chinelo? Vem pra Styling! E então galerinha, depois desse bom dia perfeito com essa equipe maravilhosa que só a Styling tem Hoje trago pra vocês um item aqui do nosso catálogo, que são os chinelos para suplimação E aí E aí E aí